Bastante rápido. Nosso líder do PT já deu aí a direção política junto com a Alice. Eu queria falar das tarefas, porque nós tivemos hoje uma vitória parcial. A vitória final é a derrota da PEC. É isso que nós queremos. Por isso, tem muito caminho ainda a ser trilhado, muita luta a ser feita. Mas o primeiro registro é que a mobilização ampliou muito. Então, parabéns aos servidores e todos que precisam do serviço público no Brasil. Os deputados estão sentindo a pressão nas bases. Então, daqui até terça-feira, tem que ampliar nos municípios aquele slogan que vocês estão colocando. Quem votar, não volta. Se votar, não volta. Se votar, não volta. Isso é essencial. Isso até terça-feira, para eles sentirem. Foi isso que fez eles recuarem hoje. Esse é o primeiro ponto. Segundo, pessoal, é que eles não desistiram de destruir o serviço público. Tanto no texto original da PEC que Bolsonaro e Paulo Guedes mandaram para cá, quanto no primeiro substitutivo. E nesse que foi retirado hoje, o artigo 37A está lá intacto. Está mantido. E será mantido no próximo. E ele é a destruição do serviço público, porque entrega os recursos do SUS, do Fundeb, para empresas privadas e privatiza, portanto, a prestação de serviço. Liquida com o serviço público. E daí vão também liquidando com os direitos dos servidores e precarizando o serviço. Então, esta essência da PEC, eles não vão alterar. E é por isso que a gente é contra a PEC. Por isso, a mobilização tem que se dar efetivamente para derrotá-los. Eles estão cindidos e com problemas. Eles hoje não têm, de jeito nenhum, 308 votos no plenário. Não têm. Ainda tem um Senado que está colocando em dúvida a votação desta PEC. Portanto, pressionar os deputados e deputadas agora, mas também os senadores, para que deem o recado de que não querem também que esta PEC chegue sequer no Senado para ser apreciada. Esse é o dever de casa, viu? Para usar um termo aqui mais professoral, que nós temos até terça-feira muito trabalho a ser feito. Mas eu estou confiante, assim como os companheiros, que nós vamos vencer. E a nossa resistência e a unidade dos partidos da oposição que nós estamos tendo aqui é fundamental para isso. E essa unidade, ontem também, foi feita em relação ao fora Bolsonaro. E todos os partidos, unitariamente, como disse o líder Evongás, estão convocando o ato para o dia.